Vamos juntos, de braços dados, os deputados, os senadores, os constituintes, com as donas de casa, com os trabalhadores, vamos juntos, não só agora, elaborar a Constituição, como as leis que regerão o destino da sociedade brasileira. Eu trabalhava na Arquidiocese de São Paulo, com Dom Paulo Amaristo Armas, e o processo constituinte começou, e nós em São Paulo, nós criamos o que nós chamamos de plenário pró-participação popular na Constituinte, para exatamente acompanhar o processo constituinte e obter que houvesse uma participação popular. Era no trabalho de formiguinha, pessoa a pessoa, homem a homem, como se diz, e aí nasceram progressivamente ao longo do ano, entendeu? Muitas emendas populares. O meu sentimento mais emocionante foi todo o período de entrega. Havia uma data final, mas a gente ia trazendo, as pessoas iam trazendo. E eram caminhonetas, eram assim, uma quantidade, inclusive aqui, o Congresso ficou desesperado, né? E aqui era papelada, chegava onde pôr, detalhe, não dava nem para verificar a quantidade de assinatura, não dava, tinha que tocar o bonde. A cada comitivo que vinha em caravanas, o pessoal vinha, pegava ônibus, e vinha de ônibus para cá, até Brasília, para fazer a entrega. E a entrega, o Ulisses recebia. O único incidente um pouco triste que aconteceu, foi feita uma grande festa no dia final, aqui, e vieram ônibus para o Brasil inteiro. Uma quantidade enorme de gente, lotou aquele salão ali de entrada, hidraçado, lotou de gente, e era a grande festa. O engraçadinho resolve vaiar. E vaiou Ulisses ali. Daí tem uma pequena confusão, e tal, pum, quebra o mão vidro da entrada, hidraçada. No dia seguinte, em vez dos jornais dizerem 12 milhões de cidadãos se exprimem na Constituição, diz baderna no Congresso. Isso é o que saiu para a opinião pública. Então, agora, isso foi um incidente que não afetou a tramitação das emendas por aqui, absolutamente. Quer dizer, elas foram assumidas segundo o que podiam ser assumidas. E o próprio Ulisses garantiu todo esse processo. E para mim também, eu acho que o mais bonito é o meu resultado. A Iniciativa Popular de Lei foi uma conquista.